Cerca de 200 pessoas participaram de mais uma manifestação pelas ruas da capital nesta quinta-feira. Convocada pelo bloco de lutas pelo transporte público, o protesto iniciou em frente à Prefeitura Municipal por volta das 19 horas. Os participantes da manifestação que marca os mil dias do governo de Tarso Genro protestam nesta quinta-feira não só pela pauta de reivindicações já conhecida, mas também pela não implantação do projeto pedagógico Politécnico para o Ensino Médio, que prevê a permanência por mais tempo do aluno na escola e a realização de atividades de qualificação profissional. Na concentração ainda era possível identificar os participantes do bloco de lutas e coletivos dos mascarados e filtrados no movimento. Mas no início da marcha, alguns integrantes resolveram cobrir os rostos para preservar a identidade. A caminhada rumou pacificamente pela avenida Borges de Medeiros em direção à Praça da Matriz. Com cartazes e bandeiras, eles exigiam passe livre municipal e desmilitarização da Brigada Militar. Até que começou a depredação. Os comerciantes do centro presenciaram a cena. Ainda na Borges, a Brigada Militar desviou o trânsito para evitar confronto entre manifestantes e motoristas. No começo da rua Jerônimo Coelho, mais depredação, bichações e colagem de cartazes. Foguetes assustaram os moradores, que desligaram as luzes dos apartamentos. Toda a movimentação foi acompanhada de perto pela Brigada Militar. Na chegada ao Palácio Piratini, o batalhão de choque aguardava os manifestantes. Uma das integrantes do protesto explicou por que alguns optaram em cobrir os rostos. Se a pessoa tem que cobrir o próprio rosto, é porque ela é perseguida, ela é criminalizada e isso é um absurdo. A marcha seguiu até a catedral, que teve uma das janelas quebradas por uma pedra. Outro alvo foi o Museu Júlio de Castilhos. Duas pessoas subiram na sacada do prédio e tentaram colocar fogo nas bandeiras. Até os disqueiros ficaram ali na sacada e depois começaram a jogar pedras para dentro. Quebraram todas as vidraças, encheram o Museu de Pedras lá dentro. Um pouco antes das nove horas da noite, a Brigada Militar dispersou a manifestação com bombas de efeito moral. Obrigada. 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 Obrigada.